A M Studio Fazendo a diferença no Reggae Piauíense Não aceitações Prótese Ela tá, tá, tá Pulando na água mexendo o antimopô Ela tá com calô, andando queimadinha na bahlé Ficou Ela tá com calô, pulando na água mexendo o Pom Pô Ela tá com calô, pulando na água mexendo o Pom Pô Ela tá com calô, andando queimadinha na terra Ficou Ela tá colocando, pulando na água, mexendo o fobô Ela tá muito estressada, um cara de um E Jason foi um bom pra ela, remexeu o bumbum Ela tá muito estressada, um cara de um E Jason foi um bom pra ela, remexeu o bumbum Não quer sair com as amigas, não quer ir pra balada Se o baile tá bom, já quer mudar pra casa O cantinho dá-lhe um papo e vai falar pro O DJ soltou o bumbum pra ela, remexeu o bumbum Ela tá muito estressada, um cara de um E Jason foi um bom pra ela, remexeu o bumbum Ela tá muito estressada, um cara de um E Jason foi um bom pra ela, remexeu o bumbum Elas vão no pé, elas vão no pé, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cão Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cão Ela tá 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 ela Ela tá tá shed Ela tá cônca-luh, pulando na água mexendo fogão Ela tá cônca-luh, planta queimadinha na prefe Ela tá cônca-luh, pulando na água mexendo fogão Ela tá cônca-luh, pulando na água mexendo fogão Ela tá, 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 com, com, com Ela tá, com, calo volando na água Ela tá, com, calo volando na imagemは Ela tá, com, calo volando na imagem雨 Ela tá, com, calo volando na goedkart Ela tá, com, calo volando na água Ela tá muito estressada com cara de puro E Jason do tambor pra ela, remexendo Ela tá muito estressada, um cara de pulo E Jason do tambor pra ela, remexendo Não quer sair com as amigas, não quer ir pra balada Se o baile tá com tu, já quer voltar pra casa No antinho dá-lhe um papo e vai falar pra tu E Jason do tambor pra ela, remexendo Ela tá muito estressada, um cara de pulo E Jason do tambor pra ela, remexendo Ela tá muito estressada, um cara de pulo E Jason do tambor pra ela, remexendo Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na chota, ela toma no c 그